Fala pessoal da Fazenda São José, estamos aqui começando mais um vídeo para falar de um cachorro que cuida de rebanho de carneiro. Primeiramente vou me apresentar. Eu sou Felipe Martelli. Eu sou João Gabriel Martelli. A gente vai falar de cachorro que cuida de rebanho de carneiro. E antes de a gente falar desse cachorro muito bom, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like, compartilhe para bater mil inscritos rápido e vamos para o vídeo. Esse aqui é um cachorro. A raça dele é Pastor Marimano Abruzes. É uma raça que veio da Itália, é muito bom, que cuida de carneiro. Que cuida de carneiro. É uma raça que vai ficar muito grande, de até 80 centímetros e é muito bom. Vem aqui e o nome dele é Zeus. Zeus? Zeus, vem. Zeus? Vem, Zeus, vem. Os carneiros gostam dele. Os carneiros são amigos dele. Ele é uma raça muito, muito inteligente, muito esperto, obediente. Olha lá, esse aqui é um filhote macho, chamado Zeus. São muito espertos, muito, muito espertos. São alerta, se eles ouvem algum barulhinho de longe, você chama eles, ele já fica de pé, olhando, já late. Esse cachorro está fazendo dois meses, fez dois, aliás, fez dois meses, dia 13 de julho. É um cachorro muito lindo. Próprio para cuidar de rebanho de carneiro. E muito obrigado, pessoal, por você estar deixando muito like nos vídeos, muita visualização, se inscrever no canal. E o vídeo já está no final. Então, muito obrigado e falou, galera! A agrorotina falou em roça, falou minha língua, e se quiser me elogiar...